Olha o Linho, olha o Linho Vamos defender! Vamos defender! Vamos defender! Vamos defender! Vamos defender! Vamos defender! Boa! É isso, Bro! Boa! Boa, Bruno! O que é isso? Entendeu? Ó... O que é vocês? O que é vocês? Vamos, Jeff! Oh, defesa! Vamos! Vamos, Jeff! Um, dois, três, quatro! Boa defesa! Vamos, menina! Vamos! Dois, dois, dois! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 É isso! 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 E aí, ó, a partir do lado. É, já tá lá. Esperem eles entrarem e atoparem os cães. É só isso. Pega o match, mano. Dois compraram a cota no primeiro pano. E aí subiu duas levas ali. Duas fédulzinhas ali e a gente não pegou. Lá no fundo. Imagina o que vem, cara. É que o passe, ele pegou na linha. Ele pegou na linha a bola. Bora no ataque! Bora no ataque! Agora que eu mando, ele fez isso. Aí, sopa! Boa! Boa, Ronaldo! Boa, Ronaldo! Boa, Ronaldo! Boa! 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 Boa, obrigado! Boa! Boa! Boa, Boa! Teneu, cura, bora, vamos? Bora, vamos atacar aqui! Bora! Bora! Bora, a gente gosta! Descubra! 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 Cuidado no abrigo! 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 Eu quero fazer muito essa. 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 Eu quero fazer muito essa.